Fala galera, beleza? Mais um vídeo do Momente pra vocês e o primeiro sneak peek do Mega Caranguejo, galera! Ele apareceu aí pra todo mundo em várias partes do mundo e nós estamos aqui com o Mega Caranguejo, olha aí galera! 2 dias e 22 horas pra ele aparecer, então vai ser as 18 horas de sexta-feira! Esteja preparado porque seus depósitos vão encher galera, então não perca a live de sexta-feira porque vai ser top da balada! E também aqui galera, temos novidades do Mega Caranguejo, mas antes de nós chegarmos nessas novidades, quero passar aqui alguns recadinhos pra vocês e vamos lá primeiramente para os salves aqui galera! Deixa eu pegar minha agendinha! Temos aqui o Vinícius, o Juan, o Venderson, o Firedog, o Pedro Henrique e o Júlio, salve aí pra vocês! E aqui galera, nós temos os top fãs do canal, todos vocês são grandes fãs do Alex, grandes fãs do canal também, mas tem os tops em comentários aqui no canal galera, olha só que legal! Então nós temos aqui, aparecendo a imagem aí pra vocês, o Fernando Souza com 232 comentários no canal, a Antônia Silva com 91 comentários e o Arthur Maciel com 87 comentários galera! Então esses são os 3 top fãs do canal, que estão sempre aí comentando no canal, sempre postando a sua posição, as suas ideias nos seus comentários, beleza? Então vamos lá galera, vamos para as novidades do Mega Caranguejo! E o Mega Caranguejo galera, ele apareceu em várias partes do mundo! E olha só, aqui tá o primeiro que é referente ao aniversário do Mega Caranguejo! Aqui nós temos também galera, aonde apareceu o Mega Caranguejo! Então olha só aqui ó, ele apareceu em Yoropu Beach, no Havaí! Então tá aqui a fotinha mostrando aí pra vocês! Temos aqui também galera, Rio de Janeiro Brasil! Ele apareceu também no Rio de Janeiro! Nós temos aqui, Clearwater Beach na Flórida! Tá aí então, Mega Caranguejo também! E aqui nós temos o Deserto do Saara galera, olha aí também o Mega Caranguejo está ali! Então nós temos aqui também, Puglia, Itália, né? Nós temos aqui ó, tem aqui também a imagem do Mega Caranguejo com os golfinhos ali! E aqui galera, o Sneak Peek, opa! O Sneak Peek tão esperado de novidade no Bombite galera! Olha aí no Mega Caranguejo que vai vir aí pra nós! Então tá aqui galera, primeiro Sneak Peek, esse aqui é chamado de Taunt Tower! Vamos ver qual que vai ser o nome que vai vir aí em português galera! Mas é o seguinte, isso daqui, o que que diz aqui galera? Que ele vai estar atraindo as tropas, né? Quando a tropa chegar próximo, vai ter uma surpresa explosiva! Então é isso que o Dr. T está dizendo nesse comentário que está aqui em cima! E olha só, aqui está essa pequena imagem, não sabemos o que que é que vai acontecer! Se é uma mina terrestre ou uma coisa nova que está por vir galera! Então aguarde porque vai ter mais Sneak Peek! Oh meu Deus, hoje está difícil! Não acredito! Hoje está complicado galera! Mas vai ter mais Sneak Peek de novidades no Mega Caranguejo! Então fica ligado! Você não se inscreveu no canal? Se inscreva agora mesmo pra você não perder mais nenhuma novidade! Ficamos por aqui, um abraço a todos! Um abraço!